Já pensou criar qualquer tipo de aplicação web em questão de minutos? Hoje eu vou mostrar como isso é possível. Fala, Techers! Hoje eu quero falar com vocês sobre o Drupal e suas distribuições, que são aplicações completas desenvolvidas em cima do Drupal que podem ser utilizadas nos mais diversos tipos de projetos. Lá nas distribuições do Drupal você vai encontrar rede social, você vai encontrar lojas online, você vai encontrar até um sistema de delivery, que você vai poder utilizar o Drupal como base para ter o seu restaurante online. A ideia hoje é a gente dar um overview em cima do Drupal e de suas distribuições. Eu também vou apresentar quatro distribuições que são muito interessantes. E aí você vai poder escolher entre elas, uma destas quatro, para eu produzir um vídeo em maio, onde eu vou mostrar como instalar, configurar e deixar o projeto prontinho. Essa é uma forma de você criar a sua própria empresa, o seu próprio negócio online ou até mesmo a sua startup. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje, tendo o Drupal como base de toda a plataforma, de todo o sistema. Essa aqui é a página oficial do Drupal, é o site oficial do Drupal. É aqui que você vai encontrar os downloads de tudo que eu vou mostrar hoje, além das últimas novidades deste gerenciador de conteúdo, que não é só um CMS, ele também é um framework. Porque tendo o Drupal como base, você pode desenvolver qualquer tipo de aplicação, seja ela um site, seja ela uma loja online, ou até mesmo um sistema completo para gerenciar a sua empresa. O Drupal tem todas as ferramentas para proporcionar esse tipo de desenvolvimento. E o legal é que ele é, como eu falei, um framework. Então você pode utilizar a base do gerenciador de arquivos, do gerenciador de conteúdo, para criar o que você quiser. E tem muita empresa fazendo isso já, e ganhando dinheiro com essa forma de desenvolvimento. Então eu recomendo que você acesse o site oficial do Drupal, o link estará aí embaixo na descrição. Mas o importante é que você veja como tudo funciona, leia a documentação, e veja também, e descubra, caso você nunca ouviu falar no Drupal, que a comunidade do Brasil também é muito grande. E com isso, você vai encontrar muito conteúdo bacana em português. Aqui no site, então, você tem a documentação, você tem alguns casos de uso, que é bem legal dar uma lida. Você tem também a última versão do Drupal para download, e ele pode ser chamado como CMF, porque, como eu falei, ele é um framework. Você vai construir qualquer tipo de aplicação, tendo este gerenciador como base, como plataforma. Ele roda em PHP, utiliza o MySQL, então, meu amigo, você pode hospedar ele em praticamente qualquer servidor. Lógico que, dependendo da aplicação que você vai criar, ou da aplicação que você quer utilizar, é interessante que você tenha ou uma VPS ou um servidor dedicado. Mas nada impede de você iniciar numa hospedagem compartilhada, porque ele permite esse tipo de instalação. Na página de downloads, você vai encontrar o Core, vai encontrar os módulos, vai encontrar os temas e também as traduções, porque o Drupal já tem tradução para o nosso português. Então, aqui no site, como eu falei, é onde você vai encontrar todas as informações sobre a plataforma, e é onde você também encontra as distribuições, que são as aplicações, os sistemas, os produtos web, ou até mobile, que foram criados ou criadas através do Drupal. Então, tem muita coisa, tem muita distribuição, você tem LMS, que é uma plataforma para você colocar seus cursos, vender cursos online, ou simplesmente distribuir seus cursos. Você tem gerenciador de conteúdo mesmo, que é para você criar um portal igual o UOL ou o Terra. Você tem também redes sociais, tudo tendo o Drupal como base. São aplicações que nem se parecem com o Drupal, mas tem ele lá atrás, servindo como plataforma. Agora, vamos lá. O que vai estar aí na enquete do Tech Zoom para ver quem vai ganhar um vídeo só dele em maio? Olha que maio já está chegando aí, sexta-feira já é maio, então, semana que vem já começa esse monte de vídeo aí, só produzido com conteúdos que vocês indicaram. Então, a primeira aplicação que eu quero pôr aí na enquete é o LMS, que é um sistema completo, é uma aplicação web completa para cursos online, onde você pode vender cursos, você pode publicar seus cursos, pode gerenciar os alunos, os professores, os bibliotecários, os tutores, enfim. Você tem um gerenciador, um gerenciamento completo de uma escola online, utilizando um LMS baseado no Drupal. A segunda aplicação é uma rede social. Eu acho que é bem legal, você pode criar o seu próprio Facebook ou o Finado, o Orkut, utilizando uma distribuição Drupal. E ela também tem tudo, você vai ter como ter os perfis, você vai ter como manter ali as atualizações de cada uma das pessoas que fazem parte da rede social e até mesmo utilizar essa distribuição para criar uma intranet dentro da sua empresa ou a intranet da sua empresa ou até mesmo uma extranet, onde tem os perfis lá das pessoas, dos funcionários, dos colaboradores e o pessoal de fora, distribuidor, fornecedor, pode também ter um perfil para manter o contato ali com a empresa. Então eu acho legal essa distribuição de rede social, que é uma forma de você criar um site, não só uma rede social igual o Facebook, mas também uma intranet ou até mesmo um LinkedIn próprio. Por isso que eu trouxe ela aqui como uma das alternativas. As duas últimas aplicações aí para a enquete eu tenho certeza que vão deixar vocês doidos, porque vocês vão querer que uma delas seja campeã. Mas vamos lá, vamos ver se eu estou errado. A primeira é a Easy Booking, que é um sistema de hotel, um sistema de gerenciamento de aluguel de quartos ou de reserva de quartos em hotéis, albergues, enfim, qualquer instituição ou empresa que alugue quartos. De repente você pode criar o seu Airbnb aí, só que só da sua casa ou só do seu hotel. Então o Easy Booking é uma forma de você subir um site, de você subir uma aplicação web aonde você pode gerenciar quartos, gerenciar hotéis e fazer a reserva em tempo real online. Porque se você tem lá quatro quartos, você alugou um, a próxima pessoa que acessar só vai encontrar três, porque um já está alugado. Lógico que daí você tem agenda, pode estar naquele dia e horário já está reservado ou num segundo dia, num outro horário, já estará liberado, desde que a pessoa não tenha reservado durante todo aquele período. Mas é legal porque o Easy Booking tem todos esses recursos para você gerenciar um hotel ou gerenciar a sua pousada ou gerenciar qualquer tipo de comércio ou empresa que alugue ou que tenha quartos disponíveis para reserva, para aluguel. E chegamos à distribuição Food Delivery Profile, que é um sistema de delivery online onde você pode cadastrar os produtos, o seu cliente vai acessar, vai escolher o que ele quer, vai colocar na cesta, vai pagar e você vai entregar na residência dele. Olha só que legal. Caso o delivery ganhe aí na enquete, aí embaixo nos comentários, onde vocês vão deixar, falando qual a melhor plataforma ou qual a melhor distribuição que merece o vídeo, eu posso escolher uma outra que esteja mais atualizado, mas a ideia é que o assunto, o tema principal, é delivery de comida. é para você criar uma aplicação web para vender seus produtos e ter um carrinho onde o usuário vai lá, escolhe o que ele quer, paga, informa o endereço e você entrega. Então, eu acho que é legal, mesmo que não seja esta aqui, esta distribuição específica, tem outras que eu conheço aqui do Drupal que podem ser também uma alternativa. Mas eu acho que a Food Delivery ainda está funcionando, está bem legal. E depois eu posso mostrar até duas ou três outras aplicações, distribuições Drupal que também trabalham desta forma, com delivery de comida, de alimentos, de frutas, legumes, enfim, aí você pode distribuir o que você quiser, na verdade. Olha só quanta coisa legal dá para fazer com Drupal, hein, Techers? Agora é com vocês, deixem nos comentários qual distribuição vocês querem ver em maio aqui no TechZoom. De repente, não precisa nem ser uma dessas que eu falei, mas pode ser um tema, pode ser um tipo de aplicação que vocês gostariam. Daí aquela que for mais recorrente nos comentários, vai ganhar o vídeo já no mês que vem, já na próxima semana. Na próxima semana já é maio, né? Mas daqui duas, três semanas, no máximo, o vídeo vai estar sendo publicado. E tem os anteriores que eu também vou produzir. Vocês podem conferir tudo o que eu mostrei hoje no TechCast, nos links aí embaixo. É assim, você pode escolher com calma qual você quer. Mas não esqueça nunca de curtir e compartilhar este vídeo e assinar o canal do TechZoom e clicar no sininho. Porque só assim eu posso continuar produzindo vídeos para vocês, amigos Techers. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido e gostado do vídeo. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Tchau! 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 Tchau!